E fala galera, estou aqui para mais uma gameplay com vocês e agora de um jogo diferente Ah, me esqueci o nome, mas me lembro, bota ele na edição aqui, bota o nome dele aqui embaixo Aqui do ladinho do carro, bota ele aqui, tá? E se você quiser, não sei se eu vou deixar o link dele na descrição, o download dele Vamos pra batalha, batalha Vamos embora Ai galera, deixa um like no começo do vídeo, no final se vocês preferem Se inscreve no canal se não for inscrito, divulguem o canal também, por favor Vamos começar o canal, começamos na sexta-feira Agora estamos... Exatamente, vai ser na quinta-feira que eu vou começar esse vídeo Então se inscrevam no canal, dê o maior apoio que vocês puderem Vamos entrar aqui na partida Vamos entrar nessa partida O pessoal é o time vermelho As pessoas aqui com outras gamers e ready go Os são agentes Os são americanos ou brasileiros? galera saiu uma série segunda-feira sobre a saga do casão semana que vem só um vídeo talvez uma segunda na quinta essa saga do casão foi gravado entre eu e eu que o canal dele vai estar na descrição da vida da série então você coloca na inscrição desse vídeo também mas olha na série de casão de um like no canal se for inscrito tá não apoiam mais uma partida que eu não consigo que galera se constrói seu carro que você quiser que você tem um bloco vai comprando os blocos e ele vai aumentando o limite que você vai comprar o limite de blocos e vai aumentando aí com isso você pode com isso você pode botar mais blocos e transformar no que você quiser você pode fazer batalhas tipo agora eu tô fazendo batalha lá e aí o carro ainda é fraco aí tem que ir embora não tá acontecendo ai meu deus oh my god ai socorro 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 me ajuda aqui ajuda caramba bombardeio E aí E aí Morrer por que fiz borrada Morrer por que fiz borrada Morrer por que fiz borrada Entra, entra Pisa Oh my god Ih, foi destruído Ai, né, fazer o que foi destruído Propaganda O que foi destruído Ah, não tem amigos Tamo simbora Não, não posso mais, onde que... Bandeira do Brasil Me cansa É isso galera Não, não é isso não Vamos jogar mais uma partidinha Vamos jogar uma de corrida Acho que não que eu joguei Vamos começar em 5, 3, 4, 3, 2, 1 e vai Levamos nós Levamos nós Levamos nós Pessoa do lado vermelho ou não? A galera precisa do lado azul Ah não, essa pista é muito ruim pra correr Pra que não tem turbinos Eu só pensei que é muito tempo pra correr Galera, pra vocês saberem Que eu tô dizendo pra certos Que eu tô pensando que é ruim pra correr Eu já tinha esse jogo antes no celular Só que eu desinstalei Só que eu desinstalei e quando eu criei o canal Eu disse, não, esse jogo é legalzinho Eu vou mostrar pra galera Eu desinstalei e dou a vinda Mostrar aqui pra vocês Então Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Pra esse jogo aqui Não dá um trabalho Eu gravo no celular ainda Galera, eu não esqueci de avisar Mas eu só gravo no celular Desde o meu primeiro vídeo Só que eu venho gravar no celular Porque o meu PC Ele não tá instalando o O gravador Um amigo, você vai mandar Hoje Viu que eu tô gravando isso Que é na terça-feira Vai mandar hoje Que você talvez Vai mandar hoje O link De um gravador Que talvez seja bom Pro meu PC Tá E quando eu gravar O jogo do PC Eu trago o jogo do PC Só jogo do PC E pro celular também Porque o celular é legal Eu trago o jogo do celular E do PC Tá Pra eu ficar um pouco melhor Celular e PC Né Vamos subindo O bloco Que talvez Acomplele Esse é o primeiro lugar Vamos subir Vamos subir Sobe 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 Peguei 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 Vambora Estou indo embora Agora Olha Depois eu tenho que passar Pra fazer aqui Ó Eita 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 Estamos de volta Voltamos Ah Não sei se eu vou terminar Essa coisa aqui Mas talvez Eu continuei Mas galera Se vocês quiserem Que isso aqui Vire meio que uma série Eu vou atraso Vindo aqui Uma vez pra semana Uma vez Uma semana Assim Uma semana Não Um vídeo Desse jogo Aqui Vocês deixam aí Na descrição Se inscrevem E Quer dizer Vocês deixam aí Na descrição Deixa aí No comentário Se quiserem E eu posso E deixam um like E divulguem o canal Por favor Mostram para suas amigas Se vocês quiserem Não estou brigando Com vocês Mas se vocês quiserem Mostrar Se vocês podem Opa Não vou nada De fazer Se mostram Mas também Seria um pouco melhor Se vocês não gostarem Porque o canal Quero ser um pouco mais Aí Eu ia trazer um pouco Mais de jogos Se vocês entendem É melhor um pouco Os dados do canal Também vai ficar um pouco Melhor para mim Como eu sou novo Nesse negócio De canal Olha lá Estão soltando Aqui é a chegada Não estou por aqui Não estou por aqui Estou para o outro lado Vamos indo Você precisa ser muito grande Você vai me passar por aqui Descer Será que eu não estou com Carro assim Para fazer isso Então não dá Estamos indo Vamos chegar São mil metros Mil quilômetros Agora vou ficar um pouco Galera Vou ficar um pouco calado Agora vocês vão escutar Um pouco o dado Som de chuva Só que vocês ouveste Um pouco mais É isso Anda Maravilha E aí Maravilha Google Para dar mais Vê Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Será que aqui de casa está vindo? Deu uma esperada, tá galera? Eu ganhei de esperar. O último carro. Vamos pegar ela aqui. Eu lembro disso, então falou, tchau e fui. Se inscreva no canal e deixe um like. Então tchau, falou, tchau e fui. Tchau. 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 Tchau.